Foi solta hoje a estudante que ficou presa 21 dias por um crime que não cometeu. O Jornal da Record mostrou esse drama na semana passada. A jovem foi acusada de assaltar uma joalheria em Poá, na região metropolitana de São Paulo. Mesmo sem a certeza de que Daniela seria solta, a família veio até o presídio esperar a jovem. Estamos aqui na esperança que ela vai sair daqui a pouco e toda essa tempestade passou. Daniela, que está com um casamento marcado para o mês que vem, foi presa há três semanas, acusada de roubar uma joalheria. Em novembro de 2018, câmeras de segurança registraram a ação de cinco criminosos em Poá, região metropolitana de São Paulo. Essa mulher de blusa branca, que coloca joias e relógios na bolsa, foi apontada por testemunhas como sendo Daniela. Uma funcionária da joalheria vasculhou a rede social de um dos suspeitos presos e encontrou uma foto de Daniela que foi entregue aos investigadores. Só que no dia do crime, Daniela estava na escola, a 70 quilômetros de distância. O desembargador Ivo de Almeida concedeu hoje liminar revogando a prisão preventiva de Daniela. Para ele, não há dúvida de que a investigação deveria ter se prolongado antes da prisão da jovem e que ela tinha que ter sido reconhecida pelas vítimas e interrogada pela polícia e pela justiça. A jovem foi solta no começo da noite. Eu não fiz nada para passar por isso. Nunca me movi com nada errado. E porque eu estou aqui, do nada, todo mundo começou a gritar, gritar, gritar. E aí era o avará que tinha chegado. E aí era o avará que tinha chegado.